Olá a todos, boa noite, saluetes sodales, estamos iniciando nesse momento mais uma webconferência e hoje nós temos o prazer de trazer aqui novamente a professora Patrícia Oliveira. Olá a todos, boa noite, saluetes sodales, estamos iniciando o professor Marcel Roosevelt, nome importante do curso de Letras, importante do curso de Biologia, professor aí já de muito tempo no curso da Universidade Regional do Cariri. Hoje a nossa webconferência é sobre História, Língua e Direito Romano. Pois bem, sem mais delongas, vou fazer aqui a apresentação sucinta de uma biografia, que aqui é uma biografia longa do professor Marcel Roosevelt. Ele é bacharel em Filosofia pela UFC, Universidade Federal do Ceará, bacharel em Direito pela URCA, agora recente, 2019. Atualmente é professor universitário, exercendo essa atividade desde 2011, iniciando a carreira na docência do ensino superior, na faculdade católica do Cariri, e eu tive o prazer de ter ele como colega de trabalho, lá no Cratinho de Açúcar. Atualmente é professor temporário da URCA no curso de Ciências Biológicas da Unidade Decentralizada de Missão Velha. Já ocupou cargos administrativos como diretor acadêmico da unidade, diretor-geral da Unidade Decentralizada de Missão Velha, e secretário municipal como colaborador, aliás, municipal como controlador-geral. Hoje desenvolve pesquisas em direito nas seguintes áreas, direito constitucional, direito penal, direito penal internacional, e filosofia do direito. Nossa, é uma biografia que cheguei a gaguejar aqui pelo tamanho dela. Mas também nós temos aqui a professora Patrícia de Oliveira Batista, que é graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Ceará, UFC. É mestre e doutora em linguística também pela UFC. Atualmente é professora do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, no campus de Piripiri, onde leciona disciplinas com cultura e funcionamento da língua latina, estrutura e funcionamento da língua latina, e formação histórica da língua portuguesa. Tem se dedicado a pesquisas no âmbito da toponímia cearense-piauiense, ou seja, ao estudo linguístico e histórico cultural dos nomes de lugares, de municípios, comunidades e bairros. Nossa, esses professores já me enchem aqui de alegria. Só em ler as biodatas, as biografias dele, a gente conhece professores que atuam no ensino superior, professores com experiência, e hoje vão nos dar alegria aqui um pouquinho do seu momento para falar um pouco sobre a língua latina, o direito romano, e eu quero aqui fazer para vocês um breve resumo que eu trouxe a respeito da história do povo romano. Então, não serei aqui longo na minha fala, porque geralmente eu sei que eu falo bastante, então eu vou deixar mais espaço para o professor Marcel e para a professora Patrícia. Sem ser muito extenso no que eu tenho a dizer, a primeira informação que eu queria trazer para vocês é que a história de Roma, ela não é uma história como qualquer outra civilização da Antiguidade. Ela tem na sua concepção, na sua gênese de formação, algo muito particular. Roma nasceu da violência. Então, esse primeiro aspecto da história de Roma é o que mais chama a atenção. Roma não foi uma cidade que surgiu como outras civilizações que começaram de pequenas e foram crescendo, se expandindo. Roma até aqui se expandiu, mas para que essa expansão acontecesse, Roma se tornou uma cidade invasora. e até certo ponto também uma cidade opressora. Nós temos uma admiração muito grande pela história de Roma. É difícil não ter. O que Roma conquistou, e nós sabemos muito bem que Roma conquistou praticamente todo o mundo conhecido, mas Roma também foi uma cidade que, aonde o exército romano chegava, eles dizimavam cidades inteiras. Os romanos não tinham tanta piedade como alguns fazem crer. Ah, dizer que era uma honra e uma glória ser romano, tudo bem, mas não é bem assim. Então, eu gostaria aqui de chamar o professor Marcel para dar o seu boa noite, e a professora Patrícia em seguida para também desejar aqui o boa noite a todos vocês. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa webconferência. Um abraço especial ao professor Adílio, à professora Patrícia, e um carinho enorme e um abraço especial ao professor Adílio, e um professor Adílio. Sou novamente e da cidade e de traduzir para a missão dela. Professora Patrícia? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez conversando com os seguidores do canal do professor Adilho. É um prazer conhecer o professor Marcel. Acredito que esse momento é de grande aprendizagem para todos. Eu sempre aprendo muita coisa nessas webconferências que o professor Adilho promove. Sempre são encontros muito engrandecedores. E eu espero também compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. E me coloco à disposição de todos. Obrigado, professores. Nós vamos aqui desenvolver uma discussão que eu espero que ela seja bem calorosa. Eu já conheço os professores, já sei o conhecimento da história de vocês. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo e os demais que com certeza irão assistir em seguida possam aprender bastante. E eu queria aqui chamar a atenção pela presença do professor Edmar Cialdini, o professor da URSS, que também já participou de duas webconferências e vai participar de outras. Agradeço mais uma vez. Temos aqui a Isla, a Flávia e vários outros que ainda nem se manifestaram, mas que estão assistindo. Então, gente, eu quero aqui começar a minha breve fala, já fazendo aqui uma provocação a vocês. Quem ainda não conhece, busque conhecer Grécia e Roma de Pedro Paulo Funari. Esta obra, ela traz uma síntese da história de Roma e uma síntese da história da Grécia. Vale muito a pena fazer essa leitura. É uma leitura prazerosa. O professor Pedro Paulo, ele tem uma forma de linguagem muito clara, muito objetiva. Ele trabalha com a questão da arqueologia, da história. E suas palavras sobre o Império Romano, suas palavras sobre toda a história de Roma, são palavras esclarecedoras. Esse livrinho aqui, ele contém a vida pública, a vida privada, cultura, pensamento e mitologia, amor e sexualidade. O professor Pedro Paulo, ele destaca, inclusive, como era a noite de núpcias de um cidadão romano. Isso é de uma curiosidade imensa. Como é que eram os casamentos? Como é que era a história desse povo? Nós sabemos que Roma começou com uma pequena cidadela. Uma cidadela de um povo que ainda não tinha noção do que se tornaria no futuro. Eu cheguei a dizer na minha tese algumas coisas, e eu gostaria de trazer aqui justamente esses pontos que eu pôsse na minha tese de doutorado. Por exemplo, talvez o que mais nos chame a atenção sobre Roma é o tamanho da sua extensão. Imagine que Roma começou com uma pequena cidadela ali onde nós conhecemos por Lácio, o latim. E essa cidadela foi crescendo à medida que Roma se expandia com novas conquistas. Obviamente, essas conquistas também têm uma relação direta com a união dos povos que formou a Liga Romana. Nós temos latinos, nós temos sabinos e nós temos etruscos. Esses três povos, com suas línguas, constituíram a Língua Romana e essa união permitiu o surgimento de uma cidade que, digamos, se tornou uma cidade fortificada. Então, imaginem vocês que Roma começa a sua estruturação enquanto cidade há séculos do que nós conhecemos como Império Romano. Por exemplo, disse que a fundação de Roma aconteceu em um ano específico. Obviamente, isso é um dado histórico hipotético. Fala muito no século VIII. Mas toda a história de Roma vem bem antes. Quando nós falamos em outra webconferência sobre o sobrevivente de Troia, o Enéas, que esse vai permitir o surgimento do povo romano, queremos dizer com isso que a história de Roma ainda começa lá na Guerra de Troia, com um sobrevivente. Então, quando se fala sobre os gêmeos Romulo e Remo, nós estamos tentando aí fazer uma conexão tanto mitológica quanto lendária. Eu estava lendo um pouco mais cedo e eu fiquei feliz em ver uma postagem de um canal, aliás, de um perfil no Instagram. E essa postagem me chamou a atenção. Eu gostaria de ler para vocês porque tem muito a ver com o que eu queria dizer. Foi muito bacana ter encontrado isso. Porque nessa postagem do Instagram, ela traz aqui uma informação interessante a respeito dos gêmeos Romulo e Remo. A postagem fala que a lupa, que nós conhecemos como uma loba, a loba capitulina, seria uma história no sentido mais mitológico, uma loba que criou duas crianças, mas nós também temos um outro sentido para a palavra lupa que é dada nessa postagem. Então, imaginem vocês que lupa também tem um sentido de rameira, escórdum, ou seja, uma mulher que fazia certas atividades com o seu próprio corpo. Para não entrarmos aqui em certas palavras. Então, imaginem vocês que a história de Roma tem esse lado obscuro. Romulo e Remo foram criados por uma prostituta. e não necessariamente por uma loba, o animal. Porque se a gente for pensar, uma loba não chegaria a criar duas crianças. Certamente ela os comeria. Não teria nem por onde ela não fazer isso. Então, imaginem vocês que nós temos aí duas histórias que se casam. A loba animal que criou os gêmeos e nós temos também a mulher animalizada, recebendo aí uma característica de animal, porque eles preferiram, historicamente, isso é verdade, eles preferiram essa ligação, essa conexão com o mito, com uma história que não fosse aquela que passasse adiante de uma história de uma mulher prostituta criada e as crianças. Então, a nossa história que nós conhecemos sobre Roma, ela tem esse fundo que poucas pessoas pararam para estudar sobre. A imagem dos dois gêmeos, ainda hoje, ela é, ela é, ela é, digamos assim, icúnica. Ela é provocativa. Quando você vê aquela imagem daquela loba e das duas crianças, certamente você fica maravilhado. Então, Roma, ela só vem a se tornar um império romano, um império mesmo, isso no primeiro século, antes de Cristo, por volta do ano 27. Nós sabemos que em 44 anos de Cristo, Júlio César foi morto no dia 15 de março com 23 facadas. E a morte de Júlio César permitiu o surgimento do império porque Júlio César deixou para Augusto o título de sobrinho filho. E essa condição para Augusto deu a ele a centralidade do poder. Então, imagine vocês que Roma passa de monarquia para república e de república para império. Então, Roma passou por um processo político, social e cultural que, digamos, teve todos os níveis. Teve o nível do rei e esse rei durante muito tempo houve sucessões de reis em Roma mas também houve a última expulsão do rei e essa expulsão do rei permitiu o surgimento da república romana e essa república romana foi dominada por uma digamos assim um conjunto de homens uma elite cultural de senadores que dominavam o poder. A história de Roma todinha envolve o poder a luta pelo poder nós temos a luta de reis um querendo o trono do outro nós temos a luta dos senadores um querendo ser um maior do que o outro nós temos o Júlio César que chega a ter o poder de ditador vitalício e com isso ele consegue muitas conquistas consegue transformar Roma em muito digamos assim em um monumento histórico de grande poder e aí o Augusto quando ele assume a posição ele não quer ser rei e ele não quer ser senador Augusto assume o poder e decide então instituir o principado o príncipe a autoridade máxima então quando ele se torna um imperador ele detém para si todo o poder e aí gente Roma se transforma completamente há na história segundo o suetônio ali nos 12 Césares toda uma história de imperadores uma sucessão de um imperador para outro e essas histórias de imperadores elas são muito digamos assim marcantes são muito trágicas porque cada imperador passou por duas situações ou ele matava para continuar no poder ou quando ele não matou ele foi morto então todos os imperadores de Roma provavelmente um ou dois escapou de uma morte horrenda basta pensar os assassinatos por exemplo do próprio César o assassinato do Calígula e muitos outros gente quando você lê os 12 Césares você vê tem uma riqueza de detalhes ali inscritos que mostram em detalhes como os imperadores foram mortos como eles foram assassinados sabe não é uma morte é uma morte assim que você ao ver aquele texto você fica impactado e muitos dos imperadores tinham medo da sua mãe da sua prole assumir o poder então quando a gente pensa na história de Roma devemos pensar também nessa história sangreta como eu havia dito e mais uma sugestão no meio do momento que eu estou falando é esse livrinho aqui gente vale muito a pena história antiga Grécia e Roma A Formação do Ocidente da Flávia Maria é um livro magnífico maravilhoso apaixonante que traz aqui uma riqueza de detalhes com mapas com figuras um texto claro bonito falando sobre essa história da antiguidade então gente eu deixo aqui como sugestão para vocês essa busca pela história de Roma essa busca por tudo que Roma representa as questões culturais as questões políticas as questões sociais e em especial as questões linguísticas e que envolve o direito rumano um tema apaixonante o professor Marcel como advogado formado constituído tem esse entendimento da importância para a história do direito rumano então já passo aqui a minha palavra para o professor Marcel fica à vontade professor faça aí a sua exposição que eu tenho certeza que muita gente está interessada inclusive eu primeiramente boa noite professor mais uma vez boa noite a todos que estão acompanhando essa web conferência do canal do professor Ardílio e mais uma vez boa noite professora Patrícia porque eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu estou trocando figurinhas sobre várias questões que vão surgir a partir dessa discussão nesse dia direito romano é a base do estudo da percepção da compreensão da realidade a partir do ocidente e o fundamento apesar de bastante importante direito romano faz parte do uma das principais cadeiras as principais formações dos bachareis em direito mas atualmente não está sendo assim isso é uma preocupação poucas universidades poucos cursos de direito no país ainda mantém a cadeia de direito romano muitos até simplesmente colocaram a disciplina de direito romano que é uma disciplina constituída toda uma sistemática dentro da disciplina histórica do direito você tem noção a urca dos cursos de direito da região é a única que mantém na sua matriz curricular ainda disciplina do estudo do direito romano isso é algo importante de se mencionar mas esse direito romano por que não poderia ter sido grego por que não poderia ter sido egípcio por que por que dessas grandes civilizações da antiguidade foi justamente Roma que nos levou o direito quer dizer que não havia discussões jurídicas nas outras civilizações quer dizer que não havia paradigmas normativos que pudessem ter sido levados adiante olha eu ao ler diversas vezes tanto no curso de filosofia quanto no curso de direito quando eu li antigo antigo a discussão sobre o direito natural o direito sagrado a ser enterrado como ela fica louca ao saber que seu irmão Polinices não seria enterrado por ordem de creonte ela desafia o estado configurado na figura de creonte o tirano de tevas para que o direito sagrado a fúnebre fosse preservado imagina só o irmão de antigo ao chegar no submundo ao tentar entrar na barca do 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 rapaz lá da barca ele dissesse não aqui você não pode entrar pois você não está morto mas também não está vivo era uma pena era uma penalidade que não se aplicava somente a vida era uma sanção que levava para toda a eternidade a maior de todas as sanções portanto havia uma discussão séria sobre o direito sobre o direito costumeiro Platão na república também traz uma ampla discussão sobre a justiça sobre a ética a moralidade a polis grega como ela deveria se conformar como a como a polis ideal nos tejos platônicos que ele vai desenvolver ele chega ao final da vida escrevendo um livro fantástico do qual eu tenho aqui eu resolvi reler essa quarentena serviu muito para se dedicar aos estudos clássicos que é o livro As Leis ou Nonói no entanto o pensamento especulativo grego ele era mais voltado para a contemplação filosófica e um sistema lógico racional dedutivo discussões de ordem prática corriqueira acabavam se perdendo nessa discussão porque muitas vezes a discussão da república sobre a justiça é como o ideal de justiça não essa justiça feita aplicada mas sim a justiça em si portanto um paradigma um modelo de justiça do qual deveria-se presupor a atividade dos legisladores a Grécia também legou vários legisladores importantes tais quais solo clístenes ou draco porém faltava uma sistematização voltada para âmbitos mais digamos para o grego como Aristóteles e Platão discussões sobre herança discussões sobre direitos adquiridos de propriedade talvez fossem discussões menores para os romanos não é aí uma diferença há uma diferença básica o espírito prático dos romanos e o direito romano ele meio que tem uma data de início e uma data de término há muitos vários estudiosos romanísticos dentre os quais eu me baseei muito e voltei a estudar como professor José Carlos Moreira Alves que foi ministro no Supremo Tribunal Federal e um grande erudito há uma discussão que o nascimento do direito romano tem como pelo menos positivado é com a edição das leis das 12 tábuas por volta de 449 450 antes de Cristo e tem por base mais ou menos o final do seu arco-ger do seu declínio com o fim do Império Romano ou pelo menos com a transição do Império Romano do Oriente para o Império Bizantino por volta de de 566 d.C. já no final do governo mandato do fim do Imperador Justiniano e a grande discussão porque durante o período da realeza durante a época dos reis de Roma o direito era um direito constitucionário baseado nos costumes ou seja eram interpretações de como as coisas aconteciam como eram feitas e isso ia se passando mas não tinha uma positivação você não tinha como recorrer apenas a palavra ou a oralidade e aí nasce uma expressão da qual a gente traz até hoje que é sine legis certa sine uris certa ora se não há uma lei clara objetivada positivada como a gente pode aquela que é uma história que encontra o ponto aumenta o ponto e aí vai trazendo as narrativas mediante aos acordos locais enfim as circunstâncias e aí é onde está a sociedade romana ela é uma sociedade violenta tanto para fora dos seus domínios quanto para dentro dos seus próprios domínios e aí você tinha uma variedade de conflitos internos principalmente entre os patrícios professora patrícia seus primos aí e os plebeus havia vários entre os clientes escravos a sociedade romana a sociedade dinâmica das suas lutas sociais ocorre que as leis das doze tábulas foi eminentemente uma luta uma vitória da plebe ao reivindicar que o direito fosse escrito que o direito tivesse ali um substrato no qual pudesse recorrer para que não mais se confiasse apenas na palavra na oralidade essa que é a grande contribuição nessa discussão foi constituída uma comissão chamada de SEMVIRUS entre 10 plebeus que eu informava os patrícios dos quais iriam estudar o direito helênico o direito grego daí eles se basearam muito nas leis de solo e aí em 449 450 essa discussão eles elaboram portanto as leis das doze tábulas inicialmente haviam 10 mas depois acabou se constituindo como 12 porque quando foram formatar o texto final faltava alguma coisa enfim pensou-se 10 mas depois ficou 12 então quais foram as importâncias codificar o direito costumeiro e agora impedir as arbitrariedades dos patrícios na interpretação das leis em relação aos interesses dos plebidos e esse documento tanto foi importante para o desenvolvimento da prosa latina quanto para a filologia porque nós acabou não ficando nenhum exemplar das leis das doze tábulas provavelmente foi destruída os incêndios invasões que houveram em Roma no entanto filologicamente pode-se reconstituir o que havia nas doze tábulas a partir de menções as decisões que eram baseadas nessas leis um trabalho bastante interessante bom então você ficava o que havia nessas doze tábulas havia um conjunto de regras regras de direito público que já fazia essa diferença e regras de direito privado principalmente em relação ao poder chamado paterfamília que era uma espécie de sacerdote tem uma obra que eu acho fantástica e eu acho que toda pessoa que gosta de estímulos clássicos é obrigado a ler que é a cidade antiga de Fuchacópolis eu acho que é enfim é uma obra fundamental e nela fica claro a importância que dava-se à época a figura da família mas a família enquanto instituição transcendental inclusive ao próprio tempo e a lógica de fazer-se sempre remissão aos sacerdotes ancestrais o fogo que havia na casa ali por substanciado que ele tentava se preservar é uma obra que eu acho bastante interessante como ele relata tão bem que havia uma semelhança muito grande entre as famílias gregas as famílias romanas as famílias latinas portanto e essa figura do pato é família do sacerdote da casa o sacerdote que fazia remissão aos seus deuses os deuses são os antepassados constituía portanto no poder de tutela e curatela das sucessões e na liberdade de testar essa constituía portanto a lógica trazida na grego substanciada nas leis e também ficava evidente que pelo que se discutia nas leis das leis e tábulas é que ficava evidenciada uma sociedade rural a sociedade romana era uma sociedade essencialmente agrícola as discussões são sobre propriedade sobre termos das divisões das propriedades as discussões são posses de cavalos são regras de como emprestar algo e se não cumprir enfim e outro detalhe também interessante é que já trazia alguns crimes como um crime de homicídio a traição um crime de incêndio ela trazia algumas disposições em termos de direito penal que eu tenho bastante interesse no entanto as leis das luz e tábulas elas puderam transcrever ou traduzir determinados anseios daquele momento só que a sociedade também é dinâmica e com isso algumas outras normas após a edição das leis das luz e tábulas foram complementares a isso foi chamado de rogácio que eram editadas pelo magistrado depois de eleitos e depois de votadas pelos comícios não só bom levando em consideração a dinâmica social romana outra lei importante que é a lei da canuleia a lei canuleia que ela começa a criar até então a edição das leis das doze tábulas não podia haver casamento não era permitido casamento de plebeiros e patrícios ocorre que enquanto os patrícios eram destinados ao ócio aqueles que não eram destinados ao ócio iam para o negócio portanto vários plebeiros através das atividades mercantins começaram a ficar até mais ricos que muitos patrícios abastados de quais eram vinculados às terras o que a gente pode pensar que a lei canuleia foi uma lei certidão amorosa e romântica não tem nada de romântica a questão era poder havia plebeiros dos quais já tinham mais posses e propriedades e mais ricos mais abaixados do que muitos patrícios a partir de suas atividades atividades econômicas outra vitória importante foi a partir da lógico desde a edição dos tribunos os tribunos da plebe que eram dentro do colégio do senado havia pessoas específicas para defender os interesses da plebe foi também a chegada dos plebeiros ao colégio dos pontífices que a religião ela ela era estrutural na cultura romana e chegar a ser sacerdote no colégio dos pontífices era também ter acesso ao calendário quem controla o calendário controla o tempo controla as festividades controla as práticas festivas aos banquetes das cidades quando vai haver os feriados dos dias e a gente pode pensar que mas tudo isso era envolto uma aula de mistério da qual somente alguns tinham acesso e até mesmo para ingressar em juízo somente alguns dos dias eram permitidos chamados dias faste que eram permitidos ingressar em juízo e os dias nefaste dos quais não eram permitidos professor pelo amor de Deus esse meu latim estiver cometendo assim algo falando uma coisa muito errada pelo amor corrija-me sabe não se preocupe professor você está utilizando a pronúncia tradicional e essas formas de leitura elas são perfeitamente possíveis e são plenamente desaceitas então quanto a isso fique tranquilo tá certo eu agradeço demais se eu tiver comente alguma coisa pode interromper nós precisamos é marcar uma outra web conferência para a gente adentrar nesse ponto bem específico sobre a religião romana a importância da religião romana para a história da constituição desse povo então a gente pode pensar inclusive abrir esse espaço para uma outra web conferência para focar exatamente nesse aspecto que você mencionou ótimo professor e junto da da lei canuleia da lei das duas tábulas outra importante vitória dos velhos é a lei é bolsia que foi o a não não importa só você ter o direito é necessário também haver um procedimento um processo do qual ele vai ser levado a juízo e eles criaram o que na época eles chamavam de formulário baseado nas ideias das fórmulas as fórmulas segundo Fuchteiro Colange eram uma espécie de orações palavras mágicas das quais eram entonadas para os antepassados esse olha como é interessante olha aqui a Adília olha a professora Patrícia uma uma releitura do universo espiritual religioso agora passado para uma discussão jurídica direito e religião em várias circunstâncias isso é antropológico várias outras civilizações também faziam a mesma coisa que era basear de normas jurídicas partindo de pressupostos religiosos bom isso efetivamente isso que eu estou falando ainda estava no âmbito da república e na república nasce uma figura bastante interessante que eu acho esse é o estudo que eu quero levar para mim durante muito tempo que é a figura dos juros consultos eu não poderia falar de direito romano sem falar na figura dos juros consultos os juros consuentes consuentes ou perites enfim assim como eram chamados e esse os juros consultos eles começam a ter um grande prestígio na sociedade a partir do momento em que eles eram requisitados a partir do seu saber da sua erupção a resolver problemas práticos eu poderia dizer que seriam advogados pode ser que sim pode ser que não mas eles eram muito mais do que isso porque eles porque os pareceres os pareceres que eles elaboravam as respostas dos juros consultos eles tinham força de lei durante a república isso é que é incrível é como se você ao consultar um advogado e ao parecer que ele elaborasse tomasse se consigo força de lei inclusive para o juiz que ia decidir aquela causa isso era fantástico um ponto porque você requisitar o saber de alguém de algum erudito entre eles um dos maiores juros consultos foi Cícero que também grande literato romano grande literato latino Cícero era um grande juros consulto e essa fonte direta o detalhe não era uma fonte indireta do direito romano os juros consultos eram fonte a jurisprudência a doutrina dos juros consultos era uma fonte direta do direito romano portanto vinculava as decisões dos juízes e existia isso é interessante porque o ensino do direito estava vinculado à prática do próprio direito mais ou menos psicológico como é hoje porque eu ainda não sou advogado não por outra coisa porque eu estou desde o começo do ano com a segunda fase da visão da ordem sendo adiada já houve três adiamentos espero que esse ano eu não consegui fazer a segunda fase a segunda prova da ordem mas há um detalhe interessante você só poderia exercer assim como hoje o sabendo a prática jurídica se você passasse por um ensinamento jurídico e tal mas só que hoje nós temos um exame da ordem que pode que vai lhe dar o direito de exercer a profissão na época existia a necessidade de de ter um conhecimento acerca do do objeto enfim do direito romano já no império foi dado o poder essa força dos juros dos consultos foi diminuída foi aumentado inicialmente a força do senado e aí foi foi editado o chamado senado dos consultos que dava força às decisões às interpretações dos costumes e das leis a partir do senado mas também de uma força vinculante e com o cristianismo a partir dos imperadores cristãos a função dos juros dos consultos foi diminuída de vez e aí a partir desse momento a força a interpretação dos imperadores checava-se a eles inclusive como sede de recurso sede recursal e o que os imperadores entendiam parecia fazer a partir de agora as discussões jurídicas que não chegavam a ser consenso chegavam a ser o imperador e o imperador determinava que seria entendido a partir daquele momento daquela forma e são chamados editos é interessante pensar nisso que eles também tem uma implicação de ordem religiosa exemplo o famoso edito de Milão ou de Milão de Niceia quando Constantino coloca os cristãos ali todos os ramos do cristianismo dizem opa a partir de agora vamos definir uma doutrina só pronto a mesma lógica se aplicava ao direito veio o justo consulto discutindo a interpretação é essa a lei é assim e acolá epa peraí ele decidia era o imperador o imperador tomava essa decisão claro que nem todos os imperadores eram tinha imperadores muito cultos por exemplo Adriano Adriano era um cara muito culto Marco Aurélio eu tive que reler Marco Aurélio eu entendo essa edição aqui essa edição clássica dos pensadores da Abril Cultural tive que reler enfim eu acho fantástico certas discussões e até mesmo o estoicismo que marca o pensamento de Marco Aurélio voltou com uma certa modinha intelectual atualmente bom eu vou eu vou eu vou encerrar essa essa discussão inicial respeitando o tempo com uma uma reflexão da seguinte da Sinifor a partir das disputas políticas estruturais de Roma quando o Império Romano cai no Ocidente pelas invasões em 476 o Império Romano do Oriente continua inclusive até muito mais forte já era mais forte aliás já era muito mais forte e Justiniano resolve organizar o direito romano Justiniano era um cara que ele tinha facinho Justiniano devia ser terrível trabalhar com Justiniano que ele era um cara perfeccionista ele era extremamente perfeccionista tudo que ele fazia tinha a Santa Maria a Santa Maria entre suas obras para deixar para toda a eternidade e Justiniano organiza todo o direito romano naquilo que ficou conhecido como Corpus Iuris Civil e foi o seguinte Justiniano reúne nessa obra quatro importantes obras de juros consultos entre os códigos as institutas o digesto que tratava mais de questões de ordem civil de ordem particular e as novelas que depois vai ser a base do direito bizantino e essa composição essa ordem que o Justiniano dá acaba legando o direito romano para a constantidade quando muitos romanistas apontam que o fim do direito romano como direito posto como direito do Estado como direito legitimado chega ao fim em 565 com o final marcam isso como início do direito bizantino a partir de então seria o direito bizantino e até então até 565 seria o direito romano portanto o direito romano é um saber milenar mais de mil anos levou-se para a sua concretização e logo no início da Idade Média o direito romano foi pouco utilizado ou quase sumiu onde ficou apenas para alguns copistas alguns monges intelectuais enfim que os preservaram alguns papiros principalmente no Oriente principalmente em Bizâncio e ao invés da aplicação do direito romano muito se aplicou um direito eu não quero dizer o termo bárbaro porque esse termo é carregado de certos preconceitos mas os direitos das tribos germânicas dos quais aplicavam muito mais os chamados juízos de Deus que foram utilizados na Inquisição o juízo de Deus para quem não sabe é que as decisões as do primeiro juiz eram mais ou menos o seguinte se você fosse considerado culpado você segurava a barra de ferro quente em brasa e se sua mão não infeccionasse você era inocente olha aí o nicho de sofisticação dentro desse tipo de direito enfim né então no século XII a chamada escola de Bolonha a escola dos glosadores resgata esse direito esse direito até então muito mais preservado por alguns eruditos e a sociedade da baixa idade média e o início da renascença fica muito próximo às relações comerciais e às relações econômicas das quais estavam a ver por exemplo com a discussão da república ora no que foi a discussão central da efetivação do direito da plebe em relação aos patrícios uma classe emergente que cada vez mais disputava poder com a classe conservadora a mesma coisa acontecia na baixa idade média a burguesia emergente precisava de direitos ou dispositivos institucionais dos quais pudessem recular melhor as suas atividades econômicas eu queria encerrar essa primeira discussão esse primeiro debate espero ter sido disciplinado em relação ao tempo mas você foi esclarecedor tenho certeza que para quem é leigo a forma como você expõe didaticamente conceitos que são tão complexos quanto a constituição o próprio direito enquanto algo adquirido mas de que forma foi adquirido então acho que suas palavras aqui elas nos deixam com a vontade de trazer você novamente para uma outra web conferência para nós adentrarmos nessa passagem histórica do direito de Roma até as sociedades contemporâneas porque nós percebemos que existe todo um conflito de entendimento sobre por exemplo o que é um direito e como aplicar uma lei a partir de que ponto de vista se fala muito sobre a nossa constituição o quanto problemática ela é mas esquece que sem uma constituição uma nação não se não se institui não existe não funciona se não houver leis nada é possível então eu quero muito agradecer as suas palavras e quero dizer o seguinte eu vou passar a palavra para a professora Patrícia mas quando ela terminar se houver alguma pergunta para você ou para a professora Patrícia a gente retoma e aí você pode fazer outras considerações certo? então eu agradeço muito sua palavra foi muito bem-vinda e aí eu passo professora eu sei que você tem muita coisa para nos contar e eu estive aqui olhando os seus slides professora eu estou maravilhado e quero pedir a permissão para divulgar aqui ou colocar nas descrições o arquivo em PDF como nós fizemos da outra vez porque eu tenho certeza que tem coisa aqui que é muito gostosa eu tenho certeza que o Marcel também vai gostar muito do que nós vamos mostrar agora eu vou aumentar aqui o tamanho gente então vocês fiquem de olho que a partir de agora vai aparecer na tela de vocês aí uma exposição de uma apresentação da professora Patrícia super organizada didaticamente nós temos aqui dois professores com duas abordagens sobre determinado fenômeno de maneira diferente eu gosto muito disso porque um traz aqui toda uma discussão uma reflexão robusta pesada e ao mesmo tempo muito claro professor Marcel eu digo a você com toda a segurança e a certeza a forma como você trata do direito a gente percebe a sua paixão o seu gosto pelo tema e eu acho que vai ficar muito claro também o amor da professora Patrícia pelo latim porque a cada curiosidade professora eu só peço licença em relação a como nós vamos apresentar o seu material porque eu vi que ele é muito rico e ao mesmo tempo tem muita coisa então se não puder a gente tratar de tudo a gente vai deixar o pessoal aqui com gostinho de querer mais e a gente traz a senhora novamente e continua outras discussões mas fica com a palavra a partir de agora eu vou passando e naturalmente você pode ir comentando tá bom? combinado assim? tá bom tudo bem combinado beleza então boa noite novamente agradeço mais uma vez pelo convite e de fato as colocações que vocês dois já fizeram professor Adir professor Marcel foram muito interessantes eu mesmo vou assistir essa live depois essa live conferência pra poder absorver o máximo de informações porque de fato o professor Marcel tem muito conhecimento pra partilhar espero que ele retorne em outras web conferências professor Adir então eu estou vendo aqui na transmissão que os slides já estão disponíveis não é? e como você como nós já já havíamos combinado em relação ao tempo disponível se não se não der tempo de abordar tudo o material pode ficar disponível na descrição do vídeo e lá estão as referências das fontes que eu consultei então se não der tempo o pessoal pode consultar depois eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre palavras expressões latinas em alguns momentos as informações que eu coletei encontram as falas que vocês dois já pronunciaram a primeira parte que eu coloquei nos slides foi eu chamei de o anunciado das palavras no dicionário de latim português eu achei importante trazer trazer isso porque a forma de anunciar uma palavra no dicionário a forma como ela vem definida numa obra lexicográfica latim português não é não corresponde à forma convencional que nós vemos por exemplo num dicionário de língua geral geral de língua da própria língua portuguesa o latim ele tem uma forma especial de trazer essa informação para nós e aí eu trouxe rapidamente um exemplo eu extraí esse exemplo esse print da obra de Faria que é um dicionário de latim português de muitas décadas atrás essa edição que eu tenho é de 1962 mas existem edições mais antigas existem outras obras que também obedecem a esse a esse enunciado essa forma de enunciar a palavra no verbete mas depois eu vou dar uma outra sugestão a vocês certo então eu trouxe um exemplo de dea deai como vocês podem ver no verbete eu tenho dea deai substantivo uma palavra abreviada substantivo feminino que significa deusa então aqui o que é que nós temos o substantivo no nome nativo singular esse a e ae é a terminação de genitivo singular que vai indicar para a gente qual é o tipo de declinação dentro das cinco declinações possíveis do latim da primeira quinta a categoria gramatical no caso aí vem o significado atribuído a um substantivo e o gênero feminino depois da informação de significado em português no caso que é deusa vocês têm informações adicionais entre parentes por exemplo registro dessa palavra com essa atribuição por exemplo em Cícero no meu vídeo foram escritores que registraram nas suas obras essa palavra dela com o significado de deusa pode ser que uma palavra tenha mais de um significado então o autor do dicionário acaba detalhando essa informação dando trazendo a tona de que obra em que obra é possível encontrar a acepção para aquela palavra as diferentes acepções para aquela palavra depois eu vou explicar porque é importante trazer isso então vocês tem aqui onde tem dea tracinho ae sus f significando deus como eu disse nominativo singular dea terminação de genitivo singular a classe gramatical e o gênero o outro exemplo que eu trouxe é um exemplo de adjetivo e aí a forma de trazer o adjetivo no dicionário já é diferente do substantivo eu tenho por exemplo o adjetivo magnus e aí vocês tem tracinho a tracinho um esse tracinho ele indica que existe segmento de palavra antes desse a então esse a seria uma terminação diferente para essa palavra e aí provavelmente o radical é somado a esse a então nós temos magnus magna magno é um adjetivo de primeira classe para quem já adentrou nos estudos de língua latina sabe que existem classes de adjetivo e elas são distribuídas conforme as declinações então a primeira classe de adjetivos abarca os substantivos da primeira declinação cuja maioria é feminina por essência A e substantivos no caso adjetivos da segunda que se referem à segunda declinação no caso magnus essa terminação S e um magno que é o que refere-se a um substantivo neutro da segunda declinação seria essa terminação como eles assemelham muito a substantivos dessas declinações embora seja uma outra categoria gramatical seja de adjetivo as terminações são idênticas quando a gente faz a declinação dessas palavras então elas são reunidas em uma classe de adjetivos no caso aí magnus magna magno pertence à primeira classe de adjetivos e significa grande pode ser grande elevado baixo forte longo existem várias acepções mas a mais comum refere-se a grande por que encontrou-se essa informação muitas vezes a gente conversa aqui no canal do professor Adílio e vocês tem a oportunidade de assistir a outros canais outras conferências vem atuando muitas informações e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo essa transmissão depois recorrem as fontes que nós mencionamos e aí podem surgir dúvidas sobre como consultar o dicionário então é importante que vocês saibam que existem diferentes registros conforme a categoria gramatical da palavra que você está procurando e o mais importante minimamente você precisa saber um pouco sobre as declinações pelo menos a terminação de nominativo e de mentira singular porque isso é fundamental para você poder encontrar a palavra certinha no dicionário e não confundir com o outro porque pode acontecer pode ocorrer palavras de diferentes declinações palavras com a mesma terminação da mesma declinação mas a estrutura da palavra sofre modificações certo e aí para a gente como o professor Adir adiantou para a gente se deliciar um pouco nessa discussão eu trouxe alguns exemplos que provam como o latim resiste ao tempo nós discutimos em outras conferências e eu vi também no canal latim é uma língua morta porém não enterrada o latim não tem falantes nativos com aquelas com aquela aquele uso espontâneo da língua o que nós temos são usos específicos esporádicos principalmente em ritos religiosos mas o latim está presente na origem de muitas palavras da língua portuguesa e de outras línguas românicas e não românicas o latim está presente em muitos jargões do direito como o professor Marcel mesmo pode exemplificar para vocês depois então eu trouxe aqui outros registros da língua latina que acabam vindo à tona no nosso cotidiano e muitas vezes podem passar despercebidos e esses registros associados a marcas de produtos que estão no mercado revelam um certo preciosismo por que será que eu uso uma palavra latina para identificar um produto se existe uma palavra em português que possa substituí-la muito provavelmente para poder dar certa elegância para poder dizer que aquele produto é muito sofisticado e aí eu trago esse preciosismo de uma língua antiga tão considerada em muitos estudos e aí uma coisa assim mais formal trouxe para vocês os exemplos que o professor Adílio já vai exibir temos aí o escolho do dono quem nunca parou para pensar na palavra do dono se nós formos analisar refere-se ao adjetivo bônus bona bônus então como vocês podem ver bônus é provavelmente a origem dessa palavra bônus o adjetivo significa bom boa boa coisa mas será que se eu colocasse biscoito de chocolate bom da Nestlé teria o mesmo efeito ah não é um bônus né é um bônus não é um trelelê é um bônus no próximo slide tem por exemplo lacta né não sei se vocês já pesquisaram sobre a origem dessa palavra lacta lactis de onde derivou leite né na verdade nós ainda temos registros em português que são muito mais próximos de lacta do que a própria palavra leite nós temos por exemplo lactose laticínio esse C pode cair ser suprimido ou há uma alteração no encontro desse C com o T e ele vai virar um I então nós teríamos lacta ou acte laite leite né e aí parece redundante lacta chocolate ao leite então pra demarcar que esse chocolate de fato na sua fórmula tem leite né provavelmente um leite de muita qualidade porque não é apenas leite né é lacta parece que tem uma necessidade né de resguardar esse preciosismo da palavra redigida em outra língua no caso na língua latina no próximo eu trouxe aqui um exemplo do iogurte da marca da Lune corpus corpores é substantivo neutro essa terminação corpus corpores da terceira declinação que significa corpo mas uma das referências que está nesse levantamento do professor Tiago Mello aliás Tiago Soares afirma que corpus também poderia significar gordura e aí eu pesquisei aqui existem registros de que corpus pode significar gordura como vocês podem não sei se dá para vocês enxergarem direitinho na imagem tem escrito 0% de gordura é um produto é light é um produto já direcionado para pessoas que não querem consumir uma coisa tão gordurosa e aí a própria imagem o desenho que acompanha a embalagem do produto também faz referência a um corpo mais esbelto e aí o da anônia corpus por exemplo o Magno de todos os exemplos que eu trouxe eu acho que esse é o mais significativo quem nunca se deparou com um freezer da Kibon da Nestlé e não teve coragem de comprar o Magno olhou mas não comprou o Magno faz parte de uma linha especial dessa marca de sorvete não é aquele sorvete mais acessível mais baratinho e aí ele é um sorvete mais sofisticado por isso mesmo um pouco mais caro e o Magno carrega esse nome grande uma coisa superior por isso faz parte dessa linha mais especial outro exemplo que eu trouxe que está na boca do povo corona corona coronai e aí a gente já dei até esse exemplo substantivo feminino de primeira decriminação significa coroa não sei se vocês tiveram acesso essa informação de que depois começou essa pandemia as vendas dessa cerveja caíram significativamente porque as pessoas associaram o nome do vírus ao nome da cerveja mas foi uma mera coincidência o formato do vírus remete a coroa e o nome da cerveja remete uma coisa da classe superior dos reis que usam coroas então são mais destacados é uma cerveja especial outro exemplo que eu trouxe é a petra petra petrai substantivo feminino que significa pedra entre o professor e o professor quer dizer que quando eu compro essa cerveja petra eu estou também do pedra tem alguma coisa relacionada a pedra pedra faz parte da composição dessa cerveja além de lucros milho água não tem nada a ver é uma mera coincidência petra é uma cerveja do grupo petrópolis e é uma cidade do Rio de Janeiro e o nome dessa cidade o topônimo dela petrópolis faz referência a Dom Pedro a cidade de Pedro e aí como faz parte da cidade o registro desse topônimo petrópolis o grupo petrópolis que é responsável por essa cerveja batizou a bebida da mesma forma com a mesma lexia mas Pedro vem de Petros que seria vamos dizer assim forçadamente masculino de Petra embora seja um nome próprio um pouco mais desvinculado o significado pedra mas Petra teria a mesma origem Petros seria masculino de Petra e aí na verdade é uma homenagem à cidade ao grupo Petrópolis não a terra em si e o último exemplo que eu trouxe foi do Níbia em português nós falamos Níbia mas em latim latim seria Níos Níua Níu que significa de neve ou branco como a neve e aí seria um produto no caso hidratante um produto de uso corporal que é que tem um formato também branco pastoso né e aí por isso essa referência da cor branco como a neve e aqui são apenas alguns exemplos que podem instigar né quem está assistindo a observar melhor o seu cotidiano a sua rotina a sua chuva de propagandas que nós assistimos na televisão e temos nas redes sociais ou até mesmo algumas palavras algumas expressões que nós usamos no cotidiano especialmente no universo acadêmico né em profissões científicas sempre aparecem palavras expressões que remetem à língua latina né que vem da língua latina e aí nós temos que observar com que intenção nós recorremos à língua latina para poder nomear coisas para poder reforçar argumentos sejam argumentos mais críticos sejam argumentos científicos né seja num debate seja num artigo num artigo de opinião porque nós recorremos a essas expressões como eu já havia dito muitas vezes para a gente assegurar certo preciosismo na nossa linguagem né dizer que nós temos acesso a um conhecimento mais formal e aí eu trouxe outras expressões na verdade expressões latinas que sempre aparecem no nosso caminho como ad hoc né vocês já devem ter visto em muitos trabalhos significa para isto para este caso para este fim por exemplo essas expressões eu retirei desse livro é deste livro aqui do Arthur Rezende Silva não sei se vocês vão conseguir ver né é frases e curiosidades latinas e aqui existem mais de 7 mil expressões catalogadas por esse autor é está nas referências também nesses slides e aí ele usa como exemplo para o ad hoc um caso em que um escrivão não podia assumir determinada tarefa e o juiz determinou que outro escrivão fizesse aquela tarefa ad hoc ou seja apenas para aquele caso uma situação vamos dizer assim especial uma situação emergencial trouxe aqui Alea Iacta Est vocês já comentaram aqui acho que o professor Adírios que falou do César César que anunciou essa frase essa máxima latina o dado está lançado a sorte está lançada em que circunstância quando na época do primeiro triunvirato em que o poder ali era dividido entre ele Crácio e Pompeu responsáveis pela república romana eles estavam em um período em torno de 60 antes de Cristo eles estavam em um período das guerras gálicas haviam invadido a Galha e César foi mandado para essa disputa com a Galha e ele venceu só que nesse percurso Crácio faleceu e Pompeu que ficou em Roma se sentiu ameaçado em dividir o poder com César e determinou que César retornasse a Roma porque como ele estava munido ali do exército e de combatentes temia-se que César decidisse tomar o poder de Pompeu e o primeiro triunvirato acabasse e aí César percebe todo esse movimento e o entendimento que se tinha era de que não poderias não era possível não era considerado uma atitude honesta o exército voltar para Roma marchar sobre Roma mas como César viu ali a oportunidade de um Pompeu enfraquecido de tomar o poder é exatamente o que ele faz ele retorna da Galha com esse exército e vai marchar sobre Roma para poder assumir um poder absoluto mesmo ditatorial vamos dizer assim e aí quando ele chega ao Rio Rubicão ele expressa essa frase a sorte está lançada porque eu sei que estão esperando lá e não vai uma espera agradável amigável e aí essa é a frase que César pronuncia não sei se vocês percebem de alia são os dados o jogo de dados talvez uma relação aí eu não parei para investigar a questão do aleatório mas valeria a pena fazer essa pesquisa próximo exemplo que muitos aqui conhecem a priori a posteriori vocês já devem falar vou passar aqui para a condição sine qua non sem a qual não é possível que tal coisa aconteça por exemplo saúde é uma condição sine qua non para a felicidade né é indispensável para que outra coisa aconteça eu tenho também status quo o estado em que as coisas estão em determinado momento aqui resende registra atualmente mas eu posso ter status quo em outras épocas né no passado não necessariamente atualmente mas em um tempo específico eu tenho sui generis né que se refere a a essência aquilo que é a sua essência do seu gênero então a inteligência é uma capacidade sui generis do homem né a linguagem vamos dizer é outra expressão não sei se o professor Adilio está não sei se vocês estão acompanhando é cui líquidos est fins etiam líquent média se é lícito o fim também são os meios é muito interessante a descrição que resende Silva dá sobre essa expressão porque muitas pessoas associam a a expressão em português os fins não justificam os meios os fins justificam os meios né e na verdade não é isso que quer dizer o exemplo que ele dá é o seguinte se é lícito enriquecer logo é lícito é lícito trabalhar para ficar rico então se é lícito o fim também são os meios o meio que eu tenho para ficar rico que é o trabalho vamos dizer assim é lícito nessa condição o entendimento popular é de que qualquer coisa é possível para que eu atinja aquele fim quando não é verdade é possível dentro daquilo que é lícito as ações ilícitas não cabem nessa nessa máxima latina é por último ah tem mais duas que Luiz Romano Sum talvez o professor Marcelo já tenha ouvido a respeito sou cidadão romano um exemplo que o autor traz de Cícero e de em outras circunstâncias é que ser cidadão romano era algo tão importante e tão considerado tão respeitado que quando uma pessoa se encontrasse em uma situação de injustiça ou de um julgamento que não seguia o rito convencional e justo se considerasse que ela era que se tratava de um cidadão romano ou se ele pronunciasse essa frase se que Luiz Romano Sum seria reconsiderado todas aquelas atitudes seriam reconsideradas porque ser um cidadão romano era uma coisa muito importante então não caberia ali certas injustiças ou certas certas atitudes que diminuíssem essa cidadania em relação ao romano e por último eu trouxe é A B Uno Disque Ones e que um só vos ensine a conhecer a todos essa frase remete por exemplo a atitude de quando você avalia um grupo de pessoas pelo comportamento de uma delas provavelmente uma frase vamos dizer assim que remete a estereótipos ou preconceitos mas nós fazemos isso nas nossas atitudes o homem faz isso de forma geral como ser humano avalia um grupo de pessoas pelos hábitos às vezes de um indivíduo que está no meio daquelas pessoas essa frase também aparece quando Enéas vai explicar vai explicar que os gregos mentiram para ele e que por isso eles deveriam colocar o cavalo de Troia e aí ele profere essa frase Há Uno Disque Ones ele avalia o grego que mentiu para ele e por aquele comportamento todos os outros gregos seriam mentirosos e por isso mereciam aquele presente do cavalo de Troia Enfim eu trouxe aqui alguns exemplos nas referências vocês podem encontrar os artigos e o livro que tem uma compilação de várias dessas expressões latinas e me coloca à disposição para a gente conversar para a gente tirar dúvidas e até para compartilhar alguns materiais Professora eu agradeço imensamente me perdoe se em algum momento eu passei algum slide mas é porque é o seguinte era tanta coisa boa que eu tive a vontade aqui de colocar alguns slides para quem está assistindo e pudesse acompanhar depois eu retornei para acompanhar a sua palavra e a palavra que estava sendo destacada mas realmente é muita coisa boa eu creio que a gente pode e deve fazer uma outra web conferência para conectar e trazer outros exemplos que eu sei que você deve ter seu computadorzinho aí tem coisa boa tem muita coisa bacana que a gente pode trazer aqui e eu queria dizer o seguinte que vendo esses exemplos e pensando aqui também no que o professor falou a respeito de algumas palavras a gente percebe que o latim ele por mais que seja considerado uma língua morta enquanto classificação está mais vivo do que nunca porque nós respiramos aqui e ali basta você comprar um perfume da natura é difícil você comprar um perfume da natura que não tem um nome latim parece um negócio parece que a pessoa que trabalha com marketing na natura é um latinista não tem um perfume bom que não tem um nome latim parece uma coisa eu fico impressionado com isso e aí gente eu convido a todos que gostam de latim que tem o interesse pela linguatina que continuem estudando que continuem aproveitem essas referências eu faço questão de deixar essas referências que a professora Patrícia indicou aqui nas descrições eu vou copiar e vou colocar ela já permitiu autorizou aqui a divulgação do arquivo então eu vou disponibilizar também quem quiser baixar a apresentação dela reler quem quiser assistir novamente eu acho que a apresentação de vocês foi tão clara que não restou aqui perguntas foi a primeira web conferência que ficou tão clara que ninguém precisou fazer perguntas então assim agradeço demais professora Patrícia agradeço demais professor Marcel a gente está criando aqui uma parceria muito bacana eu queria muito ficar muito mais tempo com vocês mas nós já ultrapassamos uma hora de web conferência sabe a gente já extrapolou o tempo de uma hora eu queria apenas deixar a palavra final para que vocês façam o encerramento da palavra de vocês começando com você Marcel e depois a professora Patrícia para que eu possa encerrar nossa web conferência de hoje professor Adelio professora Patrícia todos que acompanharam através do YouTube essa web conferência eu acho que foi um pontapé de uma discussão muito mais ampla eu fiquei aqui pensando em outras questões eu só queria assim vou até pedir a licença em relação ao tempo mas professora Patrícia uma coisa tem um momento que nós estamos passando que eu queria deixar para uma outra discussão é que o latim está sendo substituído no universo jurídico hoje expressões latinas das quais para nós é muito comum nemo tenei do sida de gere fumos comisse de leite em termos de pacta subservanda rebus sextantibus isso inclusive deixa o texto mais curto e tal hoje nós falamos em compliance test force em inglês e um detalhe interessante que eu tenho que mencionar o ramo jurídico americano inglês é outro direito é o direito anglo-saxão que o nosso direito a tradição de uma humanidade humanística ela desce diretamente do direito de um direito e também esforça ser de forte influência mas eu estou começando a adotar uma discussão muito séria nós estamos começando a adotar que hoje o inglês é o novo latim no universo jurídico isso me preocupa muito porque isso revela uma relação de poder e nós estamos começando então eu queria fazer um convite uma discussão com a próxima webconferência se for possível nós vamos fazer uma segunda porque ficou necessário eu vi que a gente encaixou muito bem tem muita coisa que a gente precisa falar então já fica aqui o convite para que os dois retornem numa webconferência para a gente poder retomar a discussão que a gente não pôde fazer agora porque tem outro compromisso nesse exato momento mas eu queria já deixar aqui combinado com vocês para daqui a 15 dias vocês dois retornarem para a gente continuar a nossa discussão aproveitar eu sei que teve gente que acabou não perguntando porque ficou muito claro o que vocês disseram mas eu fiquei com vontade de fazer perguntas entendemos? então vamos deixar combinado daqui a 15 dias a gente retoma essa discussão vocês aproveitam professora Patrícia tragam novos exemplos para a gente poder discutir tem um livrinho aqui que eu tenho de máximas latinas que eu vou trazer aqui para vocês também e aí assim a gente ficou aqui com um gosto de querer mais eu queria ficar mais eu queria sabe desenvolver esse debate mas a força do trabalho eu me chamo então olha professora Patrícia eu quero que você faça as interações finais para a gente encerrar aqui e desde já agradeça aos dois muito obrigado mesmo muito obrigada pelo convite mais uma vez estou à disposição para as próximas discussões também acho que a gente veio aqui só deixar um gostinho para as próximas para os próximos temas me coloca à disposição professor Marcelo para a gente continuar discutindo isso eu também tenho essa percepção em relação à interferência da língua inglesa em várias áreas não só no direito e para finalizar eu queria sugerir que quem quisesse ler uma obra uma proposta de dicionário um pouco que tem uma enunciação um pouco diferente das palavras diferente da que eu coloquei aqui comum de dicionário de latim e português pode acessar a tese do professor Edmar Celdini Edmar Arruda não Edmar Celdini Arruda que é uma proposta de uma microestrutura de dicionário de latim e português na tese dele ele traz uma nova proposta para o formato do dicionário na verdade do verbete de dicionário de latim e português eu espero que eu tenha feito entender a tese dele está acessível na biblioteca de tese e dissertações da Universidade Geral de Ceará e lá é bem interessante porque ela é bem mais esclarecedora do que por exemplo as propostas mais comuns do dicionário de latim e com isso eu encerro a minha palavra e estou à disposição do canal para as próximas discussões professora a senhora acabou me dando uma ideia de repente eu faço aqui uma webconferência com um quarteto então de repente eu trago aqui a professora Edmar que eu tenho certeza que ele iria gostar de participar aqui então olha mais uma vez quem assistiu muito obrigado obrigado professor Marcel é muito bem-vindo vai começar a parceria a partir de hoje professora Patrícia agradeço de novo daqui a 15 dias eu vou ver direitinho vou marcar daqui a 15 dias só me confirme um dia tá bom e aí eu vou marcar e a gente vai retomar a discussão e vai desenvolver com certeza então mais uma vez obrigado boa noite a todos fica aí com nós vou colocar as referências nas inscrições quem quiser continua assistindo ninguém é obrigado a deixar like mas se quiser assistir vou ficar muito feliz em saber que nós partilhamos um pouco do que a gente ama tanto então boa noite ao Éter a todos ide com Deus e continue estudando